Eu to aqui no Espaço Tenor Graças a Deus, temos mais um casamento aqui E ai, como é que foi? Maravilhoso Muito obrigado Obrigado Deus Foi show Olha só E as luzes? Muito obrigado Deus abençoe a vida de vocês Show, show, obrigado Deus Valeu, casamento perfeito Deu tudo certinho, obrigado Deus Agora vamos entrar aqui no Espaço Tenor Espaço Tenor Espaço Tenor que agora é Vila Bertolace Yeah Olha aqui Entrando uma passarela aqui Haha Isso é arte e encanto Obrigado Deus Isso é arte e encanto Vou encerrar aqui Obrigado Deus Hahaha Vou encerrar aqui